Meu nome é Jayse, eu sou nutricionista, professora universitária e coach. Eu conheci a Gi através do canal que ela tem no YouTube e comecei a colocar em prática algumas dicas que ela dá nos seus vídeos. E observei que realmente estavam dando resultado nas minhas aulas. Participei do workshop Apresentação de Impacto e logo em seguida eu me inscrevi no curso Efeitual. O curso de coaching que eu já havia feito, ele tinha sido o primeiro passo na busca do meu autoconhecimento. Mas o Efeitual foi transformador na minha vida. A Gi conseguiu me fazer conectar com a minha verdadeira essência, com o meu propósito. E hoje eu posso dizer que as minhas aulas, elas são realmente uau. Eu consigo ter segurança, confiança ao me comunicar. Além de tudo, eu consegui ainda eliminar algumas crenças que me travavam e me deixavam presa na minha zona de conforto. E uma prova disso é eu estar aqui hoje gravando esse vídeo. Gi, eu sou imensamente grata a Deus por ter colocado você no meu caminho. No caminho, continue sendo essa pessoa iluminada que nos inspira, nos motiva a ser sempre hoje melhor do que ontem. Beijo pra você.